Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista com o atacante Vitor Jacaré. Jacaré, a primeira pergunta é de Manuel Messias. Como você prevê o comportamento do grupo com estádios cheios e cada dia mais perto da classificação para a primeira divisão? Um comportamento bom que a gente vem tendo, né? Fazendo grandes jogos dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. E como eu falo, a gente tem que manter o pé no chão, a cabeça no lugar. Manter o mesmo comportamento ou até mesmo melhorar para que a gente possa conseguir nosso objetivo o mais rápido possível. A pergunta é de João Grassi. Após chegar sem tantos holofotes, você já se tornou uma peça fundamental no time. Seja como titular ou entrando no segundo tempo. Como você avalia sua passagem pelo Bahia e sua importância nessa Série B? Cara, eu avalio minha passagem, uma passagem boa. Eu tenho muito a melhorar, todo mundo sabe, né? Mas, como você falou aí, cheguei sem nome, sem muito... A maioria das pessoas desconfiando, né? Mas todo mundo sabe que jogador que não construiu uma carreira ainda, todos vão ser assim. E a gente tem que mostrar o nosso valor dentro de campo. Pergunta de João Luiz. Bom dia, Vitor. Parabéns por sua atuação domingo. É importante ressaltar a sua entrega para com o jogo. Acredita que se houvessem mais atletas com seu nível de entrega, o acesso já estaria garantido? Cara, eu acho que todo mundo está comprometido com o grupo. Não só eu. Acho que todo o elenco, comissão, diretoria. E para tudo ter o momento certo, né? Eu tenho certeza que na hora certa a gente vai conseguir esse acesso. Espero que seja o mais rápido possível. A gente está trabalhando para isso. A gente vai ter em mente para fazer bons jogos fora de casa, para que o acesso venha o mais rápido possível, para a gente voltar para a Série A do Brasileirão. Pergunta de Rafael Gordilho. Jacaré, o Bahia vem de um grande triunfo diante do Vasco e amanhã já tem um jogo fora de casa contra a Ponte Preta. Qual deve ser a postura da equipe para sair com os três pontos em Campinas? Eu acho que é a postura que a gente vem impondo, né? Jogar, propor o jogo. A gente só joga para vencer. Claro, se não vencer, a gente precisa pontuar fora de casa, porque ponto também é importante para no final da competição a gente estar na parte de cima da tabela. Pergunta de Cival Anjos. O time está sempre no G4 desde o início da competição. Qual a importância desta boa performance para o grupo? A gente vem fazendo um bom campeonato, né? Muitos falam que a gente não vem fazendo um bom campeonato, mas para a gente aqui a gente está fazendo um bom campeonato por causa que a gente, desde a primeira rodada, aqui está no G4. Às vezes até assumir na liderança, na liderança, vice-liderança, e eu tenho certeza que nosso grupo está fechado e vamos conseguir o objetivo que é esperado, que é o acesso. Pergunta conjunta aqui de Fábio Ribeiro, Marinho Júnior e Dida Negrão. Jacaré, bom dia. Você caiu nas graças do torcedor devido às boas atuações e o seu espírito competitivo. Como você definiria esse seu momento com a camisa do Bahia? Fico feliz, né? A torcida está me apoiando. Isso me dá uma força maior para que eu possa demonstrar meu futebol dentro de campo. E como eu falo muitas das vezes, não sou um jogador que tenha muita qualidade, mas raça, vontade, não vai faltar dentro de campo, né? Porque eu preciso ajudar o Bahia a conseguir o principal objetivo da temporada. Pergunta de Luan Lima. Jacaré, o que acontece que você sempre cresce em grandes jogos? Foi destaque contra o Cruzeiro, esporte e agora contra o Vasco. Por coincidência, todas essas partidas dentro de casa? Sim, a gente vem fazendo bons jogos e eu tenho certeza que em jogo grande, não só eu, mas nosso time todo cresce dentro do jogo e a gente tem que melhorar também, fazer isso contra equipes de menor expressão, né? Todo mundo sabe que todos os jogos são difíceis e a gente precisa fazer bons jogos para conseguir nosso objetivo. Pergunta de Reginaldo Lima, a penúltima da coletiva. Jacaré, depois de uma boa partida e do triunfo do último domingo, o torcedor pode esperar esse mesmo empenho diante da Ponte Preta? Sim, sim. Não só diante da Ponte Preta, mas o restante do campeonato, o restante do campeonato, como foi também desde o começo daqui. Muitos dos jogos, teve jogos também que eu já fiz jogos abaixo, mas eu acho que vontade e determinação nunca faltou e pode esperar para o resto da competição também. Última pergunta de Samara Figueiredo. O Bahia possui uma vantagem confortável para o quarto e quinto colocados. Como fazer a pontagem regressiva para o acesso sem entrar no Oba-Oba? Eu acho que a gente não pode se acomodar nessa vantagem. Sim, que é uma vantagem boa para o quinto e para o quarto colocado, mas a gente tem que manter nosso trabalho, o que a gente vem fazendo no dia a dia, pés no chão, que eu tenho certeza que logo, logo, a gente vai estar comemorando. E aí E aí E aí E aí